Então, ó fulano, está fazendo isso comigo em casa, ou ciclano, vou um dia, mas um dia minha exemplificação e o martírio tocará o coração dessa criatura aqui, vamos parar com essa masturbação, vamos parar com esse sebo, ai que eu sou o máximo, para com isso, vai se lavar, vai se lavar, vai se lavar. Não tem nada a ver com a pessoa se esforçar, se sacrificar por uma pessoa amada e muitas vezes com traços de ira, porque, e mulheres fazem isso, não é? A mãe que roda a baiana, não estou dizendo que é ira masculina, não, a gente pensa que ficou irada, é homem, é grosso, é rude, aí essa mulher deve ser essa c****, que c**** coisa nenhuma, a c**** fica, o que é isso, deixa de best-ups, deixa para depois, rapaz, vamos falar aqui com os amigos, camaradas, nessa hora os homens são muito frouxos, em qualquer sexo, mas cabeça de homem fica frouxa nessa hora, quem roda a baiana e bota o dedo na cara, ou é uma mulher muito forte, ou uma ânima muito forte num homem, ou um homem muito corajoso, que são raros, assim, os heróicos, né? Então, a valentia tem o seu momento, que pode ser valentia não de virar mesa metafórica ou literalmente, pode ser a valentia de ser, continuar numa postura, falar calmamente, mas falar, o que, não, você não vai dizer uma coisa dessa, né? Vou, vou dizer exatamente isso para essa pessoa. A gente não diz isso quando a gente ama muito a pessoa, não é dizer no sentido de descarregar a raiva, não, isso revida é besteira, revida é descontrole, e quando a gente sai da infância e da adolescência, a gente aprende a descontrolar. Assim como morder, a gente sai de dois aninhos e a mãe diz, não pode morder, senão leva tapinha, né? Um adolescente quer dizer, se cala, engula, tem que ter a capacidade de engolir, engolir mesmo, depois descarrega a raiva depois, não é para ficar reprimido, mas tem que segurar na hora certa, não é? Ficar a ponto, viver na ponta da faca, já que botamos a faca no pescoço aqui, falamos disso, mas viver com pedras nas mãos, isso é uma pessoa desgovernada, mas também a pessoa que engole tudo, abaixa a cabeça e é submissa, isso é um sinal de covardia, de fuga. Então encontrar esse ponto, tocar o coração nas pessoas, deve ser não uma pessoa específica, mas fazer o esforço de viver tocar o nosso próprio coração. Por quê? As pessoas que forem tocadas ou não, o problema do coração é o nosso coração, não os dos outros. Eu vou viver, onde é que está o coração aqui? Pois é fechar a cara, não é ser amável ou não, interessante, não é? Eu estava sorrindo de diplomacia, era o ego, pois agora eu não vou rir, não estou com vontade de rir, é uma pena, não é? Seria tão mais fácil, é resolver mais rápido a situação. Eu vou viver, onde é que está o coração.